Nathalie, tá brincando de balão, ué? Tá brincando com balão, ué? Tá brincando com balão, ué? Oi! Oi! Ei! Ei! Essa cartinha no balão, ué? Cuidado, na boca não. Na boca não. Na boca não. Traz o balão assim, pertinho. Não, 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 não. Assim, assim, oi, 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 oi. Na boca não. Na boca não. E, ó, segura aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Pega aqui. E, ó. Oh! 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 Oh!